Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman O ego não pode, por si só, fazer qualquer coisa de maneira indivisa. O ego tem tudo a ver com separação. Ser uma testemunha, tirar uma selfie do que estamos fazendo, lembrar disso ou daquilo, avaliar do nosso próprio ponto de vista. Assim, o ego sempre será esse princípio de separação, de consciência dividida em algum grau ou outro. Mas só podemos nos centrar no outro, só podemos nos tornar plenamente atentos, esquecendo-nos de nós mesmos, perdendo-nos e encontrando-nos no outro, através da atenção plena, através do Espírito, para que nossa vida como um todo se expanda. Chegaremos à plenitude da vida, como Jesus a descreveu. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto